Portugueses, escrever a minha mensagem do dia 1º de dezembro, numa ocasião tão difícil para os portugueses, implica uma especial responsabilidade. No entanto, não posso deixar de afirmar a minha preocupação perante a situação portuguesa e a minha total solidariedade com as tão numerosas vítimas de uma potencial situação de pobreza, da qual não tiveram culpa. Todos quantos viram as suas atividades econômicas encerradas, devido às medidas sanitárias tomadas pelo governo, são os que mais direito teriam ao apoio estatal, desde empresários a empresários e os empregados. O Estado não pode mandar para casa um país inteiro sem garantir as atempadas condições econômicas que permitam os portugueses e as suas empresas sobreviver. Também merecem o apoio o mais eficaz possível todos os que têm enfrentado e combatido com coragem e abnegação as suas difíceis tarefas, como os profissionais da saúde, de áreas assistenciais, prestadores de serviços de alimentação e segurança. não podemos esquecer os empresários que diariamente lutam no terreno para manter o funcionamento das suas empresas e a economia do país, essa economia que somos todos nós. Esta pandemia chegou a Portugal meses depois de serem conhecidos e feitos na China, bem como em alguns países europeus. Numa fase inicial, lidámos bem com a situação, tendo tomado medidas acertadas e atempadas. Infelizmente, nesta segunda fase da epidemia, não adotámos a tempo as medidas necessárias e suficientes que permitissem atenuar o seu impacto, sobretudo na população mais debilitada pela idade. Muitas das medidas adotadas, quer no campo da prevenção sanitária, quer no da economia, não foram suficientes, porque um pouco erráticas ou às vezes contraditórias. As falhas de prevenção verificaram-se quando todos os especialistas já previam o surgimento de uma segunda vaga. Recentemente, os últimos bastonários da Ordem dos Médicos, em carta dirigida à Senhora Ministra da Saúde, queixam-se da falta de estratégia das autoridades nacionais e exigem uma maior articulação do Serviço Nacional de Saúde com os setores de saúde sociais e privados para a otimização da capacidade instalada, pois, caso contrário, a situação poderá ser muito grave. As consequências da estratégia adotada levaram ao preocupante estado atual. Na saúde, segundo dados da Ordem dos Médicos, ficaram por fazer milhares de cirurgias e milhares de consultas. Neste momento, os óbitos por outras doenças que não o Covid dispararam para números preocupantes. Seria importante resolver os problemas burocráticos que impedem centenas de médicos e enfermeiros formados no estrangeiro e a viver em Portugal de poderem contribuir com as suas competências na luta contra esta pandemia. Segundo as previsões económicas, Portugal terá, no final do ano, uma recessão de mais de 8% e um brutal aumento do desemprego. Espera-se que Portugal venha a receber da União Europeia uma quantia muito avultada para impulsionar a recuperação da economia. A concretizar-se, será sem dúvida uma ótima notícia, cujo desenlace se deseja bem-sucedido, com a aplicação de forma ajustada, isenta e bem controlada das verbas atribuídas. É fundamental conhecer com clareza qual o critério de atribuição e qual o seu controle. É uma oportunidade única para a modernização e recuperação económica do país. Assim, é fundamental exigir-se aos governantes, entidades públicas, maior transparência na atribuição destas verbas. Infelizmente, os índices internacionais de corrupção situam o país abaixo da média da Europa Ocidental e da União Europeia. Refletindo a falta de reformas estruturais para o reforço da integridade do Estado, Portugal não pode mais ser adiado. É hora dos portugueses estarem vigilantes e atuarem. O país está envelhecido e cada vez em maior a dependência da sociedade em relação ao Estado. Ao contrário das monarquias do Norte da Europa, onde as pessoas enriquecem antes de envelhecer, em Portugal as pessoas envelhecem a empobrecer. Este é um dos problemas base que urge resolver e que evitaria muitos dos atuais males que existem na sociedade portuguesa. Vivemos enredados por uma estranha coligação de interesses em que uma minoria impõe controversas medidas e inaceitáveis ideologias a uma maioria. Infelizmente, pretendem que se aceite com naturalidade verdadeiros atentados à moral e aos princípios gerais da humanidade, como são os casos no plano ideológico da introdução do Programa de Educação para a Cidadania, da ideologia de género ou da votação para o referendo à eutanásia, em que uma centena e meia de deputados calaram a voz a milhões de portugueses. Sendo este último tema, para mais, suscitado num contexto chocante para a população, que diariamente é confrontada com o número crescente de mortos entre as pessoas mais velhas e debilitadas, chega-se ao apuro se pretender apagar a história de que tanto nos orgulhamos e querer fazer acreditar às gerações mais jovens que somos depreciativamente o que nunca fomos. Mais de 200 anos depois da Revolução Liberal ter introduzido a escolha dos deputados para o Parlamento, que se passasse a fazer por voto direto, Ninguém está interessado em questionar por que razão mais de 50% dos eleitores não votam. Nunca os deveres cívicos assumiram tamanha importância para a salvação da pátria. Quem não se dá ao trabalho de participar, de votar e de pagar os seus impostos, não tem qualquer autoridade moral para criticar o rumo que Portugal leva. Apelo à participação cívica para o combate em defesa dos valores da vida e dos direitos do homem, acende-se nas nossas raízes cristãs, para que seja possível ajudar-nos a construir um Portugal bem melhor. No próximo mês de janeiro, o país vai assistir a uma nova eleição presidencial. Mais uma vez, vamos expor a chefia do Estado à fratura e conflitualidade ideológica, enfraquecendo a sua autoridade e representatividade. São essas as consequências mais evidentes da eleição do chefe de Estado. Seria de alimentar justiça e inteligência política e retirar da Constituição os elementos não democráticos que impedem a possibilidade do povo preferir ter um rei, a semelhança do que acontece hoje em vários países europeus, em alguns fora da Europa, que são geralmente exemplos de coesão política, eficácia e transparência democrática. A Sofia de Estado, independente dos poderosos interesses econômicos e políticos, exercida pelos reis e rainhas atuais, é que tem conseguido garantir melhor estes valores, assim como a soberania e a independência nacional aos seus povos, como se pode verificar nos países escandinavos, no Luxemburgo, Bélgica, Holanda, no Reino Unido, entre outros. Quando se assinalam os 380 anos da restauração da independência nacional, através de uma heroica intervenção dos nossos antepassados, o caminho que a atual crise sanitária e económica nos exige é o da adaptação dos nossos comportamentos na defesa do bem comum e vencer o medo de um futuro incerto e exigente. Tenho a certeza de que uma vez mais os portugueses saberão ultrapassar este momento e sair vitoriosos. Viva Portugal!